Vamos lá saber do Fred Silveira, se ele já chegou pra buscar o kit, que que é isso aí, hein? É choco... Ah! Isso é chocolate quente, desse jeito? Nossa, meu coração! O que que você achou, Manoela? Gostou? Ô Fred! Ô Fred, o que que é isso? Olha aí, você sabe que eu... Você sabe o que eu achei? Eu achei que era aqueles negócios que fica girando o chocolate pra colocar em cima de fruta, porque tá tão grosso isso aí, tá tão denso! Meu Deus! Que vontade! Pois é! Olha aí, esse é chocolate quente, irmã, e tá cremosíssimo! Eu te falar a verdade, fazia muito tempo que eu não vi um chocolate quente tão cremoso assim como esse! E ó, tá quentíssimo, cremoso, esse saiu agora, viu, Mano? E eu coloquei em homenagem a você, porque com esse tempinho fresco, minha irmã, essa chuva, agora você imagina esse chocolate quente com esse buffet aqui! Dá uma passeada aí, Cidão, dá uma passeada aí, pra Manuela ficar de boca, cheia d'água, olha aí! As frutinhas, pra Manu, que é fitness, pra começar, e pra nós, eu e o pessoal do suíte, vem pra parte mais gordinha, que é essa parte do pão, que a gente gosta tanto, né? Olha isso, Manu, dá um bico nesse pão com carne seca e presunto e queijo! Meu Deus! Rapaz, eu falo aqui... Isso é um almoço já! Chega d'água na boca! Agora vem aqui, vem pro ovo, ó! Aí eu gosto! A Manuela gosta desse aqui, que é café da manhã de hotel, esse aqui é daqueles hotel de Miami! Mas é bom, né? Essa molhadinha aqui é do café da manhã, é de hotel de Miami! Cuscuz! Cuscuz! Pra dar aquela fortalecida na sexta-feira! Olha aí, ó! E claro, as delícias que tem aqui! Agora deixa eu mostrar pra você, Manu! Pera aí, Cidão, vem comigo aqui pra Manu! Ó, Manuela, olha o tanto que esse negócio tá bom! Quentíssimo, ó! Ó, e esse dedo! Baixa esse dedo, rapaz! Olha lá, olha lá, abusado! Olha o dedo! Ele levanta mais! Delicioso! Agora vem cá! Deixa eu te mostrar aqui, Manuela! A Luciana preparou pra gente aqui... Essa mesa aqui... Deixa eu... Eu vou botar bem aqui meu café, meu chocolate quente! Que isso, gente! Tem mais comida! Olha isso, olha! Que que é isso, rosca? Olha isso! Olha aqui, Manuela, ó! Adivinha de que que é isso aqui? É rosca? É pão? É o que isso aí? Não, eu pensei que era pão, Manu, é não! Bom dia, Fred! Bom dia, Manu! São brioches, Fred! Tem esse mesmo brioches! Agora esse aqui, esse aqui eu adivinho de longe! Esse aqui é de leite ninho! Leite ninho! Tem brioche de leite ninho, brioche de chocolate, brioche de coco, uma delícia, viu? Meu Deus! Manu, a Luciana hoje tá comigo aqui, ela preparou essa mesa de brioches, agora, rapaz, o tanto que eu sou ignorante, viu? Que eu não sei, eu não sabia que isso era brioche, pra mim isso era pão! Não, são brioches, são massa doce! O que que determina se é um brioche ou é um pão? Não, é a massa, muda a massa, né? Ele é um pão, mas é uma massa doce! Ah, isso que eu ia perguntar, Fred! Todos aqui são doces, uma delícia! Ó, ó, esse aqui é de chocolate, esse é de leite ninho, aquele ali é? De paçoca com açúcar queimado, uma delícia! Nossa, paçoca com açúcar queimado! Esse aqui? Chocolate! Chocolate! E esse aqui, Lu? Esse é de coco, tá? É uma delícia! E esse? Não, eu boto é pra moer no doce, o Cid tá ficando doido aqui! Tá, tô vendo, coitado! Creme de avelã! Creme de avelã! Creme de avelã! Ô Manuela, deixa eu te contar uma coisa, você não tem noção, diga, tô te ouvindo! Você sabe que você ganhou um apelido, né? A Cecília é a rainha do pão, você é o príncipe do trigo, entendeu? Então o nosso príncipe do trigo, tá mostrando os brioches, que bom que você perguntou qual que é a diferença, porque eu também não ia saber qual que é a diferença. A diferença, então, é que é uma massa doce, né, pra ser brioche. E eu acho que ela fica uma massa um pouquinho mais, digamos assim, consistente, né? Que aí ela fica mais grudadinha, não é? Pra ser brioche, ou o ponto é o mesmo? Ela lembra, Manu... Não, Manu, ela lembra o panetone. Vamos falar o panetone, lembra mais ou menos a massa do panetone, fofinho, isso mesmo. Ela lembra o panetone, mas é brioche, tá? Então você que tá em casa, qualquer uma das unidades tem, Lu? Qualquer uma das unidades tem, Fred? Aí, ó. Seguinte, a gente tá saindo aqui pra casa do telespectador, a gente tá indo agora pra tomar um café, mas aí, a gente mostrando essas delícias aqui com a Luciana, eu tomando o meu chocolate quente, porque nesse climinha delicioso, ó, a gente vai daqui direto pra casa do telespectador. Manu, tchau! Fui! Tá abusado! Obrigada, meu querido Lu, obrigada, viu? A Lu explicando ali a diferença, então... Gema tá bonita, hein? Hum! Mas só de olhar um negócio desse aí, eu já começo a engordar, entendeu? Se eu comer um desse aí, vai um pra cada lado do quadril, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir escolher. E ele come. Ele... Não, como se... Escuta! Como se não bastasse o chocolate quente, ele ainda... Não creio que ele tá fazendo isso. Não creio. Ó, sabe aquelas coisas que a gente faz na casa de vó? É tipo isso, ó. O Fred é desses. Que delícia! Gente do céu! Eu não sei nem qual que eu escolheria, sabe? Assim, unidunitê, manda cada um lá pra casa. Pronto, tá tudo certo. Obrigada, Fred. Obrigada, Luciana, pelo carinho.